Música Vindo lá avisar novamente que a luz acabou Porque eu mandei pelo aplicativo Parece que eles sabem, mas Cortaram lá, não sei se foram eles As árvores Aí manda uma mensagem por WhatsApp Perguntando de novo se a luz voltou Eu falei, não, a luz não voltou não Porque estourou o poste ali Na verdade estourou em vários pontos ali Que eu estava reparando Eu escutei dois estouros lá ontem Um perto e outro meio longe E deu uma piscada Na hora que estourou O primeiro estouro foi ali na frente mesmo Aí a luz apagou E voltou, só que voltou fraco Aí o cara fica perguntando Se a luz voltou No Brasil mesmo, vive com reclamação Aí eu nem me toquei disso Cheio de rolo Olha que o produto já foi entregue Mas não foi entregue Olha que o produto vai ser entregue Fica demorando um mês Entre várias outras coisas do tipo No meu caso Eu estou achando que entregar vai entregar Porém até chegar no ponto ali da caixa postal Aí vai reter o produto Eu vi ali no site Que quando a pessoa não sabe Que não entrega na caixa postal E coloca mesmo assim Sem saber Aí o produto é retido Aí teoricamente né Ele sabe que vai entrar em contato com a pessoa Para ver o que pode fazer Se entrar em contato comigo É beleza né Agora Não sei se é a loja que vai entrar em contato Ou é a transportadora né Porque se fosse que nem aquele dia da Amazon lá Era de boa né O cara da Amazon lá A mulher ligou para mim Aí foi meio enrolar né Que o motoqueiro ali estava meio Na verdade eu não estou tão assim Preocupado com a energia Nem com o telefone agora Então mais é Pensando como é que vai resolver Essa cagada aí da compra É Isso que dá né E ainda acho bem melhor Comprar de fora do que aqui Por causa dessas coisas Só para você ver né O bagulho vem lá da China E o assim O pessoal reclama Mas geralmente A reclamação não é Da entrega da China Para o Brasil né Tipo eles entregam de uma boa Assim ó Tipo eles não ficam com frescura Aí de ficar enrolando Em dois dias já vem no Brasil Aí quando chega no Brasil Aquela velha história Trava aqui Aí o que me dá mais raiva É a pessoa que ainda defende Ainda fala Não é normal Não sei o que Normal porque o cara É patrocinado pela loja né É Pelo tanto de pessoas Que reclamam Você acha que isso aí É normal? Eu não acho não velho Porque você Só digitar o nome da loja No YouTube Ou no Google Primeira coisa que vem É reclame aqui E aí Antes de você abrir o site Aparece na busca lá Já Um textinho Do começo Da reclamação De alguém Sobre a loja É só reclamação Cara E aí tinha um vídeo Que eu assisti Que o cara Analisando né A loja Mano Ele tá analisando Mas era só ver os aspectos Positivos da loja Ou seja O cara O cara tem um carrinho Lá que atrapalha Que atrapalha os caras lá Não aqui você não pode plantar Nem nada Beleza Por que que não pode? Ah porque vai estragar as árvores Você não pode destruir o meio ambiente Tem que preservar a natureza Então né Na verdade O cara não tá plantando Pra destruir a natureza Ele só tá plantando Porque ele precisa trabalhar né Tem que plantar verdura lá Tem que plantar lá A plantação dele Pra vender né Senão esse mesmo político Não vai ter comida depois Lá na frente Pra comprar Porque quem distribui Toda a verdura Legumes Frutas São esses mesmos Que o político foi lá Criou uma lei Idiota Pra impedir Que o cara crie Ou produza As frutas A plantação A verdura Tudo mais Que é o ganha pão do cara E aí o político Que ainda consome Todas essas coisas Vai criar uma lei Pra proibir isso né Acreditando que Por causa do meio ambiente Vai ser destruído Não O meio ambiente Vai ser destruído Pelos próprios políticos Eles mesmo estão destruindo Com fábricas Poluição Produtos tóxicos E entre outras coisas Mas eu tô Ficando um pouco puro de novo Porque já fui em outro assunto Mas aquele da entrega Vai dar um Vou passar raiva Tô ligado já Já tô prevendo isso Porque tá bem evidente isso Tem hora que Quando você tá esperando Atravessar a rua Parece que tudo fica Em câmera lenta Mudaram ali Ali era Um lugar lá Que o povo ficava Fazendo narguir Agora vê Um negócio de seguradora Então essas coisas É um pouco meio Foda Porque eu espero Que aquela transportadora Esteja lá né Do jeito que era Ter uma má reputação Assim como a loja Puta mano Esse país é uma Desgraça mesmo Uma coisa assim Basicamente A ideia em si É simples né Você compra o produto O cara vai lá Ah o cara comprou Vamos separar o produto dele E enviar Assim como você Da sua casa Você precisa enviar um produto Para um amigo teu Você vai lá no correio Envia né Igual o que eu fiz né Meu amigo lá Mandou enviar pra Eu enviei E aí Chegou na cadeira Só que essas empresas Eu não sei o caralho Que eles fazem Que nesse meio tempo Eles fazem alguma coisa Que dá merda Aí você fica pensando O que raios Tá acontecendo É foda né Bom Vou desligar Que eu acho Que vai ficar meio longo E eu não sei Quando que eu vou Editar esse vídeo Porque a luz Acabou Literalmente É Já tô até acostumado Agora Só semana que vem Pra ver o resultado Dessa bosta toda Dessa bosta